Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Deixa eu ligar aqui pra vocês, se não ninguém me escuta. Bom, pra quem tá acompanhando, tivemos aí nessa maratona de novembro, vários autores e autoras passaram por aqui, vão continuar passando, até o dia 16 de novembro, aí a gente dá uma paradinha e só retorna em dezembro, que maravilha, né? Tivemos livros desde infantil até política, a nossa autora entrou, vamos chamá-la... Gente, estou engasgada. É, minha querida! Seja muito bem-vinda! Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Ai, que delícia te ver de novo, mulher! É, cara, você não sabe o que aconteceu. Eu descobri semana passada que quando a gente perde uma live, a gente não perde, ela fica gravada nos itens arquivados. E eu não sabia. Só que fica gravada por um mês. A nossa live do mês passado foi dia 7. Então, o Instagram apagou. E aí eu fui por ver pra ver se a nossa live tava salva, porque aí eu ia te avisar. Quando eu vi, eu fui ver, era dia 13. Eu falei, não tô acreditando. Agora eu já sei, tá vendo? Mas isso é bom, é sinal de que você tinha que voltar aqui pra gente bater papo. Ai, que delícia! Tá tudo bem, querida? Como é que você está desde a última live? Tudo bem, graças a Deus. Tô um trovão, né? Porque aqui não para. Aqui é movimento. Eu imagino. A mulher do controle, aliás, gente. Quem não assistiu a última live que a gente não conseguiu gravar aqui, foi uma delícia. E aí a nossa autora tá voltando, a Tamara tá voltando pra bater esse papo com a gente, que é o livro dela, que se chama Troca de Comando. Ô, Tamara, me diz uma coisa. Eu já conheço a história, eu já li, na verdade. A gente já bateu esse papo com esse livro, mas nunca é demais. Mas explica pra gente o que é Troca de Comando, do que se trata. Troca de Comando, ele veio no momento da minha vida, que foi, no caso, foi acometida pelo Covid, né? E aí, como eu era uma dominante inata, e eu era controladora, mandona, manipuladora, e eu falei sorrindo e as pessoas falaram, meu Deus, como você faz isso? Como você consegue? Mas, assim, eu controlava tudo e todos ao meu redor, né? Menos a mim mesma. E aí, por passar por uma situação muito constrangedora pra uma dominante, depender dos outros e perder a noção de tudo, inclusive da vida, do que é. Aí, eu saí de lá e tive essa virada de chave. E aí, eu percebi que aquele controle todo, na verdade, eu achava só que controlava, né? Eu achava que manipulava e que mandava em tudo. Na verdade, o controle não estava nas minhas mãos, né? E, naquele momento mais difícil da minha vida, precisou eu largar toda a arrogância, todo o controle mesmo, né? Toda a falta de humildade e abrir mão desse controle, né? Por um momento, eu precisei de uma âncora, que eu falo no livro que a âncora foi o meu marido, né? Que era ele que trazia as orações de todas as pessoas, me juntava a essa corrente de oração e entregou o comando nas mãos do Senhor, do Senhor da minha vida, do Senhor da minha família, do Senhor do meu lar, do Senhor que me deu a chance de viver mais um pouco aqui e transformar vidas a partir da minha transformação de vida, né? Então, assim, o controle é dele, é para ele e para a glória dele que eu vivo hoje transformando vidas, partindo da minha. Que maravilha! Você vê essa experiência evidentemente como um grande aprendizado, né? A Covid, quem se contaminou. Gente, tem uma outra variante aí. Os números estão voltando a aumentar novamente. Voltem a usar máscara. Se cuidem. Muito cuidado. Porque a Tamara, né? Eu, a Tamara e tantas outras pessoas que ficaram internadas, que ficaram entubadas, que precisaram ter um pós aí Covid, que foi difícil. A gente sabe que foi avançar a dor e a gente só tira os aprendizados porque a gente sobreviveu. A Tamara teve uma situação muito pior do que a minha porque ela precisou entubar. E ela quase morreu. No livro dela, ela mostra como foi isso e através de fotos assim impactantes dela dentro do hospital com a sonda, com o oxigênio e nananã. A Tamara não teve momento nenhum o problema, o medo de expor como é que foi. Então, é de uma coragem, é de uma sobrevivência, de uma luta absurda. Eu abro a minha vida, eu abro a minha casa, eu abro a minha família, né? As coisas da minha intimidade, porque eu tenho certeza que isso impacta vidas. Hoje nós perdemos vidas, nós perdemos pessoas sequeladas ainda por causa da doença. Então, a gente precisa que as pessoas saibam do que precisa ser feito, como tem que ser tratada as pessoas que saibam da doença, o que elas precisam, toda a rede de apoio que precisa ser desenvolvida ainda, porque a rede pública ainda não tem isso, não existe, né? Ainda não tiveram esse olhar, porque é tudo muito novo. Então, não foi desenvolvido ainda. Então, o livro tem links, ele tem, ele linka, chega lá no meu Instagram, então tem os vídeos das primeiras, eu levantando as primeiras vezes, eu comendo as primeiras vezes, os meus primeiros momentos. Não tem problema nenhum quanto a isso, porque só vai edificar. Entende? Exatamente. Isso é uma forma também de conscientizar as pessoas que brincaram, que continuam brincando com a COVID, né? O vírus, desde que ele existiu, ele não deixou mais de existir, porque a gente se vacinou. Se a nossa vacina amanhã perder a validade, se o nosso corpo não reagir mais, a gente vai voltar a ser contaminado de novo, como está acontecendo. Então, a gente vai ter que se vacinar de novo. Eu acredito que em oito, oito meses, ou de um ano, um ano, eu não sei, a gente vai precisar se vacinar, porque o vírus, ele está ativo, ele está vivo, e ele está aí, doido para pegar as pessoas. A diferença é que hoje, depois de alguns anos, do início da pandemia, algumas pessoas, grande parte da população, está vacinada. E é importante que a gente fale sobre isso, porque o pós também é muito ruim. Quando a gente sai do hospital, a gente tem, eu tenho até hoje, efeitos colaterais na Covid. A tâmara também não tem, entendeu? Então, assim, é um processo que foi difícil para as pessoas que passaram. E outra, o livro da nossa autora, que tem esse nome forte, troca de comando, diz exatamente isso, que nós não estamos no comando de nada. que agora está havendo aí uma troca. A tâmara é exemplo disso. Ela cansa de falar que era ela que tomava conta de tudo, e de repente, ela se viu em cima de uma cama, tendo que ser cuidada pelas pessoas que ela controlava, entre aspas. Então... Estava falando, né? E aí, troca de comando surge como um método, um método para vencer desafio, qualquer desafio, né? Porque eu falo que, eu falo muito isso nos eventos que eu vou, nas palestras que eu faço hoje em dia, e desafio a gente tem toda hora, né, Monique? Tem aí doenças, tem exames que a gente passa, tem provas que a gente tem que fazer, tem metas que a gente tem que atingir, tem objetivos que a gente tem para cumprir, né? Ih, ela ficou muda aí. Você ficou muda. Você ficou muda, Tâmara. Gente, escreve aí para mim que ela ficou muda. Desculpa, ficou muda. Ficou muda. Voltou agora. Voltou, voltou. Pronto. Então, assim, o que eu faço, é o mais importante, é o que eu faço com a situação que eu estou passando. Só que, assim, é muito bonito a gente falar isso, né? É muito bonito. Então, assim, quem tem uma inteligência emocional, quem é, não tem um equilíbrio suficiente para isso, quem tem uma rede de apoio, quem tem um apoio familiar, quem tem profissionais para apoiar, é muito bonito falar disso, né? Agora, e quem não tem? As pessoas que voltaram do hospital, que não tiveram as pessoas para apoiar em casa. As pessoas que voltaram, que até hoje não têm apoio nos hospitais para as sequelas. Entende? Então, a gente que tem que entrar na consciência dessas pessoas e ensinar isso, trazer consciência. Entende? Porque o importante é estar vivo. Estar sequelado, mas estar vivo. Então, vamos lá. O que foi que aprendeu com isso? O que vai fazer agora? Estar sequelado, estar com a visão comprometida, mas estar vivo. E estar com a visão ainda. A gente nem abriu os olhos mais. E nem vive estar mais. Entende? Então, é trazer consciência para a população. É trazer consciência para as pessoas. De qualquer desafio. Estar com câncer? Tá bom, mas o que é que esse câncer está trazendo? Entende? Estar com a doença, estar com o filho doente, estar com o filho do trabalho, estar com o filho enfrentando problemas com o marido do esposo. Tá, mas e o que é que vai aprender com isso? Ou tu vai ter sofrer o dia inteiro e chorar uma mingau o dia inteiro e ficar mal humorada, piorando a situação. Entende? Então, é estratégia. É muito... Vai invadir o mundo com essa mensagem. Eu vou pedir... Ô, Tamara, você está usando fone, não está? Estou não. Está não? Ah, tá. Achei que você estivesse usando fone. que a sua avó está indo e voltando. Esse seu livro, Tamara, na hora que eu terminei de ler, eu me emocionei bastante, né? Porque a gente vê todo esse processo de passar pela Covid, de recuperação, de apoio. Seu marido, que foi ali um pilar absurdo, as fotos que você colocou. Eu falei, gente, eu conheço pessoas que, por muito menos, não encarariam essa situação de jeito nenhum. E a Tamara estava com o marido dela, estava com as pessoas ao redor. Algumas fotos suas ali me impactaram bastante. Então, assim, durante esse processo de escrita, você começou a escrever esse livro, foi pós-pandemia, não foi isso? Ou pós-a-doença? Foi pós-a-doença. Eu ainda estava, na pandemia ainda, né? Eu voltei em... Eu fui acometida em agosto, eu voltei em setembro para casa. Só que eu voltei sob o efeito de medicação. E eu estava sofrendo já. Já tinha seis meses, eu não conseguia dormir. Porque eu fiquei traumatizada pelo fato de ter sido entubada e ter esse comportamento dominante e não terem me avisado. Então, eu sofria muito quando eu dormia. Porque eu fui entubada à noite. Então, eu associava o momento de dormir com a entubação. Então, se eu dormisse, eu tinha pesadelo, entende? Então, eu precisava tomar uma medicação para apagar. Só que a medicação não me apagava imediatamente. Eu comecei a descer, ligar fogo, fazer coisas que não... Que eu, por exemplo, comer uma coisa que eu não queria comer de dia. Entende? E não sabia o que tinha feito. Aí, meu marido começou a pressionar. Você precisa largar essa medicação. Mas, como eu ia largar, se era a única hora que eu ainda dormia um pouquinho. Entende? E aí, eu falei, o que eu vou fazer? E aí, eu fui pedindo a Deus direção do que fazer. Nesse encontrado eu sou, do que eu tenho que fazer, da minha missão. Entende? Porque eu me mascarei a vida inteira fazendo o que eu gosto de fazer por hobby. sem ser o meu motivo de viver. Eu fazia por hobby e vivia a minha empresa com o meu marido e estava tudo bem. Nós somos sócios e estava tudo bem. Só que o que acontece? O que eu gosto de fazer mesmo, eu fazia por hobby. Entende? E aí, o que acontece? E aí, Deus começou a me incomodar. Eu fui pedindo ao Senhor. Falei assim, já que o comando é teu, então me dá uma direção. E aí, eu fui lembrando de um sonho que eu tinha de adolescente, de escrever um livro, que eu ganhei um concurso de redação, mas que ninguém tinha dado a ousadia. Então, eu adormeci. Fui lá e fiz um curso que não tinha nada a ver com a minha área. Depois, eu vim para a área que eu gostava. Estudei muito, mas segui para a empresa. Fui bem na empresa, fiquei feliz e vivi assim, vivi por hobby a minha profissão. Entende? E aí, eu falei, fui dando aquele desejo e aí eu ia contando as histórias que eu tinha vivido durante o tempo da intubação e tudo e o Adnir falou, mas como é que você sabe disso? Falei, eu não estava sedada completamente. Então, eu escutava, eu sentia cheiro, eu via, eu sentia muita coisa. E aí, aquilo começou a me incomodar, me incomodar. Eu falava, mas eu passei isso, mas eu passei aquilo. E ninguém tinha paciência de escutar o que eu tinha para contar. E nem eu não sabia até que ponto era verdade e até que ponto era alucinação. Entende? Então, o que aconteceu? Eu comecei a escrever. Já que eu tinha que largar a medicação e ficar acordada, que eu não conseguia dormir, eu passava a noite, ele ia dormir e eu estava escrevendo. Ele acordava e eu estava escrevendo. Entende? Então, eu escrevendo foi um processo de cura. Eu escrevia, chorava sozinha, escrevia tudo, chorava de novo. Aí, adormeci em cima do caderno e era escrevendo porque eu não dava conta de digitar ainda. Então, aquilo ali foi um processo profundo. E aí, eu fui escrevendo, escrevendo. Quando eu percebi, eu estava com tudo escrito, só que sem saber a ordem cronológica. Sem ter noção. E aí, eu peguei o caderno e falei para ele lá, agora você me diz em qual ordem aconteceu isso. Entende? Porque eu não sei. E eu quero que seja uma coisa que impacte as vidas, que seja verdadeiro, que seja mesmo o que a gente viveu e que vá com links para as pessoas terem acesso, com QR Code para elas terem acesso às fotos e aos vídeos. Aí, meu marido disse, mas você vai pôr essas fotos? Porque eu não tinha coragem de ver as fotos. Eu não tinha preparação ainda para ver certos vídeos. Ele me escondia. Eu falei, não, agora eu estou preparada para ver. Agora eu quero ver. E agora eu vou jogar na internet. Agora eu preciso transformar vidas com a minha vida. Então, assim, eu fiz. Então, eu já joguei para fazer um compromisso público, para não ter como eu visitar. Joguei logo no Insta e já joguei no YouTube e antes de lançar o livro. Já deixei lá disponível. E aí, fui arrumando o livro todo, porque foi tudo eu, né? Tudo eu que fui organizando, fui organizando. Então, assim, foi um processo intenso, mas, assim, gratificante, porque é um filho, né? É um filho. Exatamente. Você está com o teu livro aí em mão? Estou, sim. Mostra a capa para a gente, por favor. Coisa mais linda. Olha isso, gente. Olha essa capa. Eu até encadei. Ô, Tamara, me diz uma coisa. Essa capa, ela diz muita coisa, né? É, essa capa é maravilhosa. Explica para a gente o que foi essa capa, o que significa essa capa. Essa capa é a minha família, né? Eu pedi para a Fê fazer para mim quando eu perdi um filho, né? E aí, eu tinha pedido para ela fazer. Então, quando eu escrevi o livro e decidi publicar, eu falei, Fê, tem que ser aquela capa. Só que eu quero que agora você coloque o coração em volta e arrume o ônibus, porque não pode faltar o ônibus. Tem um ônibus aqui no meio do casal, porque é a nossa empresa de transporte. Esse ônibus tem que estar lá. E eu quero que você diminua o meu cabelo, porque eu perdi o cabelo, né? Então, agora eu quero que fique o mais próximo de mim possível. Então, diminui o cabelo e posiciona os meninos melhor e coloque o ônibus aqui no meio, menorzinho, né? E posiciona os meninos. Então, assim, ficou maravilhosa. E aí, eu trouxe a foto, a imagem para a capa do livro. Então, assim, veio tudo a calhar. O senhor vai me piando, vai montando, né? Chegou lindíssima essa capa. Eu te falei anteriormente. E volto a dizer que foi uma capa a cor, o simbolismo, tudo. Ela tem uma luz lá de cima que vem um forte sobre a família. Porque hoje, Monique, é o que eu levo nos encontros, nos eventos que eu participo. E hoje, nos meus atendimentos. Eu sou master coach de famílias, de relacionamentos, de casais. Então, é o que eu levo para os meus atendimentos. Hoje, se dissemina uma ideia que a mulher forte e corajosa, como eu era e dominante, ela vira escrava da sociedade, do dinheiro, sabe? Do poder. A mulher pode ser poderosa, empoderada, maravilhosa, sensual, linda como eu sou, mas ser parceira do esposo, sabe? Os homens e as mulheres existem para andar juntos. Nós não somos concorrentes. Nós somos muito mais fortes juntos. Cada um exercendo a sua função dentro da família, sabe? E quando a gente exerce exatamente o nosso poder dentro da família, nós produzimos filhos mais seguros e mais fortes. Sabe? Então, é isso que eu trago em troca de comando. É isso que eu trago hoje com a transformação de vida que eu levo, sabe? Então, assim, o fato de ser uma mulher forte, corajosa, moderna, bonita, não tira de jeito nenhum a satisfação de estar ao lado do meu marido, sabe? Ele é o meu verdadeiro herói. Exato. E ele segurou ali firme do teu lado. Foi realmente um companheiro de vida, né, gente? Agora, ô, Tamara, eu tô aqui com a sinopse do teu livro, eu vou ler um trechinho dela pra inteirar o pessoal ainda mais, e você separa um trechinho do livro pra ler pra gente depois, ou mostrar uma das fotos pro pessoal, se você não se incomodar, evidentemente. Gente, eu vou ler aqui pra vocês a sinopse do livro, Troca de Comando, da Autora Nacional, Tamara Fales. Você sabe quem você é? Qual a sua prioridade na vida? Qual o seu sentimento mais importante? E por quê? O que você quer? E quais as mudanças necessárias para conquistar o que deseja? Essas dúvidas incessantes afligem muitos de nós, assim como Tamara Isabel, a escritora do livro Troca de Comando. Nessa história autobiográfica, Tamara relata para nós, leitores, um pouco da sua vida até chegar o momento fatídico de sua trajetória. O teste positivado para o Covid-19. Esse vírus poderia ter sido um fator determinante para a vida de Tamara, mas foi um fator decisivo para uma virada de chave e redescoberta de si mesma. Troca de Comando surge como um método para ajudar pessoas a superar desafios. Adquira agora mesmo o seu livro e venha se questionar, entender seu eu interior e vencer os desafios que a vida coloca em seu caminho. Otâmara, qual foi a primeira coisa que você lembra quando acordou? Era a luz, era uma luz muito grande. Eu falo muito que eu não tive encontro com o céu, com o inferno, que as pessoas falam quando são turbadas, tem, sabe? O meu encontro foi justamente com esse meu comando, que era muita insegurança, era muito estresse, muito controle o tempo todo, muita, assim, pânico, sabe? Era isso, o tempo inteiro que eu vivia ali. Então, era procurando o meu eu, era um encontro comigo mesma. Então, a chave, quando virou, foi exatamente me encontrar ali dentro, sabe? eu vivi momentos ali que eu não tinha vivido em lugar nenhum e que o próprio inconsciente trouxe, mas trazendo para mim coisas que eu tinha vivido inconscientemente, sabe? Toda a insegurança, todo o controle que eu vivi aqui fora, ele levou para lá, mas em forma de histórias que eu não tinha vivido, entende? Eu vivi lá, minha filha tinha sido sequestrada, estuprada, loucura, assim, eu passava a noite achando que ia ser estuprada, porque a minha família falava que as doentes são estupradas nos hospitais, essas loucuras que a gente carrega quando, desde criança, sabe? E aí, eu vivia isso lá, eu passava a noite vigiando, vigiando a porta da UTI, diz eu, né? Diz eu que estava vigiando. Mas, assim, então, o cara vinha, cuidar de mim, eu achava que era ele que tinha raptado a minha filha, então, eu ficava quietinha com medo dele me matar. Então, eu falava, eu vou ficar quietinha para eu ficar boa, para eu poder sair daqui, né? Então, achando que ele podia me matar na hora que viesse a puxar uma medicação, entende? Então, o encontro foi com o meu eu mesmo. E, assim, o meu pai, durante o tempo que eu fiquei lá, eu vivi sem o meu pai, sem o apoio dele, meu pai saiu de casa, eu tinha oito anos, meus pais são separados, eram separados a minha vida inteira. E aí, ele nunca deu apoio nenhum para nós, para a minha família, minha mãe e nós dois, os filhos. E aí, o que acontece? durante aqueles dias, eu escutava o meu pai perguntando por mim. E ele falava todos os dias cedo, Ademilton, como está a Negona? Me dá notícias da Negona. Aquilo ali, Monique, me dava uma força cabulosa. Sabe? A força que eu nunca tive em minha vida inteira. Sabe? E aí, eu falo em troca de comando que toda a ausência que ele me trouxe a vida inteira foi cancelada ali durante aquele tempo de UTI. Sabe? Valeu a pena. Todo o tempo que eu passei na UTI, valeu a pena para escutar o amor que meu pai tinha por mim. Sabe? Eu sei que ele amava, o meu racional sabe, mas a minha tanta criança precisava viver esse momento. Sabe? escutar o pai dela falando cadê a minha Negona? A de Newton, como está a Negona hoje? Entende? Então, ali foi cancelado tudo. Caiu por terra toda a raiva, toda a mágoa que eu tive dele. Inclusive, ele faleceu tem dois meses e graças a Deus foi em paz. Sabe? Porque foi tudo resolvido ali. E foi. É tanto que eu ganhei uma força assim imensa. Né? Agora, é surreal como a vida, né? A vida está no controle. A gente não manda em nada. Precisou uma doença para reaproximar pessoas que viveram longe a vida toda. Precisou uma doença para a pessoa entender que ela não manda e não comanda e não controla nada. Precisou uma doença para unir e fortalecer os laços afetivos da própria casa. Então, assim, quantos ensinamentos aprendizados uma doença traz para uma pessoa? Porque enquanto está todo mundo bem, está todo mundo bem. O problema é quando o perrengue, o problema bate na porta. Porque aí a gente vê quem é que está com a gente e quem é que não está. por quem é que vai ficar ali nos apoiando e quem é que não vai. Então, os verdadeiros, eles vão permanecer com a gente no ruim, no bom, no sorriso, na tristeza. Então, esse vírus, ele, pelo que a gente está vendo, ele agiu de uma forma positiva na vida de várias pessoas, exatamente porque trouxe e resolveu problemas afetivos e emocionais nas pessoas. Isso é, todo mundo tirou um aprendizado da COVID. Não é possível que você saiu da COVID a mesma pessoa de antes. Não é possível. Possível. Não é possível que você ficou internada 20 dias, 25 dias você ficou entubada e você saiu do hospital do mesmo jeito que você entrou. Não tem... Vocês sabem qual foi a primeira coisa que eu fiz quando eu saí do hospital? Todas as pessoas com quem eu não queria falar porque eu tinha não sei o que... Eu liguei para todas elas. Eu falei, então, eu sou uma estúpida, eu sou uma idiota e eu estou brigando com você no passado porque, né, então assim, mil desculpas, eu quase morri, eu não poderia morrer se eu dissesse para você. Me desculpa por essa coisa estúpida que eu fiz com você. Se você quiser me perdoar, ótimo, mas eu estou tirando de dentro de mim que está tudo bem entre a gente. Então, assim, se você saiu da Covid, igual você, cara, não evolui mais nessa vida. Você vai ter que voltar de novo. Não tem lógica. Manique, eu falo também que para uma mãe dominante, né, que a maioria das mães hoje em dia tem que encarar nessa visão aí e encarar muitas vezes a parte quando vai para ajudar as crianças essa cuidada da casa, de tudo. Eu saí, minha filha não cozinhava, né, o maior não se dava bem com o menor e era aquele tormento, era aquele estresse, né, e aí quando eu cheguei eu pensava assim, eles vão estar todos estressados, vai ficar faltando coisas, eu vou ter que fazer uma coisa para comer tudo, eu preciso me alimentar bem, né, e eles não vão saber o que eu tenho que comer, minha mãe vai estar muito estressada, hiper, mega estressada, a menina que trabalhava comigo não ia saber o que estava fazendo, ia estar desesperada. Monique, quando eu cheguei, eu sentei aqui na poltrona sem dar conta, né, porque eu não dava conta de andar, de falar, de comer, de beber, de nada. Então, eu sentei assim, com aquela impotência, com aquela sensação de incapacidade, eu sentei aqui, eu olhei assim, eu falei, gente, a casa estava mais limpa, mais cheirosa do que eu deixei, mais organizada do que eu deixei, minha menina estava uma baita, um baita mulherão, estava fazendo compra de mercado, dirigindo para cima e para baixo, levando menino para escola, trazendo menino para escola, fazendo tudo, porque o pai estava comigo no hospital, a minha secretária estava um amor com tudo organizado, de seta cheia, freezer cheia, fruteira cheia, até polpa de fruta que só eu sabia comprar aqui no freezer, abastecido. Minha mãe, hiper, mega calma, com galinha caipira no fogo, com pirão de galinha caipira no fogo, rapaz, eu falei, valeu a pena, para que eu vivo mesmo? Entende? Olha aqui, cara, que porrada, né? Que tapa na cara, será possível que eu tive que passar por isso para aprender? Porque se eu não aprender com isso, eu não aprendo com mais nada, galera. Exatamente. É a vida rindo na tua cara. Falei, se isso aconteceu e eu não aprender, não aprende com mais nada na vida. Entende? Porque você tem que tomar banho e a pessoa ficava te vigiando para você não cair, a pessoa te segurar na escada para você não cair, ela te dá comidinha na boca porque você não dá conta de segurar seu talher, fazer comida cinco vezes, a mesma comida para poder você comer, te enfiar de goela abaixo para você comer, você ir para a fisioterapia e o povo está te levando toda hora e cuidando de você como você nunca foi cuidada na vida. Entende? Eu sei que é amor demais, mas se você não está acostumada a receber, é muito. Exatamente, a gente passa por umas situações assim, e quando a gente coloca isso para fora através da arte, se transforma num livro, numa música, numa escultura, numa tela, enfim, não importa, quando a gente coloca para fora, se torna uma obra-prima, porque tudo nosso está ali dentro, tudo o que a gente sentiu. Exatamente. Então, é a vida mostrando que a gente não é nada, é só um ponto insignificante no meio desse universo imenso, né? Que loucura. Agora, Otamara, lê um pouquinho para a gente do seu livro aí, ou mostra esforço para o pessoal. Falando de amor, eu vou pegar um trecho de amor, tá bom? Onde eu falo de amor. Ah, ótimo. Alguns dias antes do acontecido, eu pedi a Deus para que a cada dia me fizessem amar mais o meu marido, porque o amor tudo transforma, tudo supera. Essa foi a minha decisão há 24 anos atrás. E a cada dia peço a Deus que me ajude a nunca voltar atrás. É esse amor que me alimenta, me motiva, me alegra e me encoraja. A fortaleza que encontrei nesse homem não tem como não amar. É meu super... Meu mais desejo é que as pessoas acessem esse amor, tenham a chance de conhecê-lo. Jovens, casais e crianças. É esse amor que nos faz viver em família e perceber que vale a pena multiplicá-lo, mesmo em meio às dificuldades. É esse amor que me motiva para trabalhar com essas pessoas. que cada vez mais precisam desse amor. É esse amor que me move quando divido minha alegria com outras pessoas, mesmo que nas horas em que não estou alegre, mesmo quando não está tudo como queremos, mesmo quando não está tudo como planejamos. Levando palavras e utilizando meu tempo, é tão corrido para aconselhar e impulsionar. Mostrar para as pessoas que algo dentro delas está aí, fácil, simples. podemos utilizar na hora que desejamos. Isso é graça de Deus, nos foi dada de graça. Ai, ai, gente, eu li esse livro e posso falar para vocês que é lindíssimo cada página, cada declaração, cada relato, cada foto, é uma loucura. agora, me diz uma coisa, Tamara, esse é o teu único livro publicado? É, publicado é, vai sair mais dois agora, final de novembro, tem um para maio. Tem um, não, peraí, um final de dezembro? É, agora em novembro eu entrego, são com qual autoria, né? Ai sai final de novembro, em dezembro sai e-book, e em maio sai físico. Quanta coisa, minha gente, que está chegando por aí. Está entendendo, né? Olha, a foto, essa foto, levou só um pouquinho, isso. Um dos momentos mais difíceis da intubação mesmo. Está vendo? Foi. Então, esse momento eu via, o Adenilton diz que meus olhos estavam fechados, mas eu via tudo embaçado, mas eu conseguia ver, sabe? Você estava ali e não estava, né? Muita coisa, eu escutava muita coisa, eu escutava eles falando de mim como se eu estivesse morta, ou às vezes falando de mim, algumas coisas minhas assim, ah, ela tem um sorriso tão lindo, ela é tão jovem, mas o quadro não está evoluindo, não sei o que, sabe? Então, eu escutava tudo isso, aí depois eu falei para o Adenilton, ele falou, ah, realmente, umas conversas assim que ninguém sabia, só o Adenilton sabia, e aí eu perguntei, poxa vida, como é que você soube disso? Falei, eu escutei lá vocês falando. Então, assim, eu não fiquei totalmente sedada, né? Mas tem gente que apaga totalmente, né? Então, eu escutava muita coisa. Ai, ai, me diz uma coisa, você saiu do hospital com uma confusão mental, que é normal, o que que você teve com efeito colateral? Quais foram os seus efeitos colaterais? Eu tive um pouquinho de perda na visão, um pouquinho para perto, e ela está aumentando, mas não sei se é porque eu estou estudando muito, né? Eu estou atendendo muito e escrevendo, então eu estou usando muito. Mas é uma hipertrofia na visão e a memória e o raciocínio. Mas o Ademilton fala que eu voltei mais acelerada do que eu era. Então, eu acho que eu sinto que o raciocínio não está acompanhando porque eu voltei mais acelerada ainda. Sabe? Então, em relação ao raciocínio, à rapidez de agora, eu creio que não é em relação ao que era. então, não está casando, sabe? Eu acho que, na verdade mesmo, como sequela, é um pouco da memória. E também uma paralisação no músculo da boca por causa do tubo de um dos lados. Você ficou quanto tempo entubada? 23 dias. 23 dias? Então, 23 dias de internação, 25 dias de internação, 23 dias de UTI, 12 dias de intubação a primeira e mais dois dias a segunda vez. Então, 23 foi de UTI. Aí, o que acontece? De vez em quando dá os flashes assim. Aí, ficou um pouquinho torta, sabe? mas, assim, em relação ao que eu passei, isso é um de menos, né? E eu estou agradecida demais a Deus por estar viva, por poder transformar vidas, por poder viver a minha vida do lado da minha família, viver mais o pouco que ele quer me dar e fazer do melhor todos os dias, sabe? Valorizar as mínimas coisas, fazer com o que eu tenho, não esperar acontecer, não esperar melhorar, não esperar fazer perfeito. Eu queria muito perfeição, eu queria fazer bons mais, eu esperava muito, sabe? Esperava muito perfeito e eu percebi que está no simples. Quando eu voltei para casa, o que meus filhos queriam não era a mãe fazedora e poderosa e perfeita e que providenciava tudo, eles queriam somente a mãe deles, o meu marido queria somente a esposa deles, sabe? A minha mãe queria somente a filha dela de volta, sem dar conta de fazer nada, impotente, e aprendizado, hein, gente? Que lição, né? Né? Então, é isso. É isso que... Que lição. Agora, me fala uma coisa, quem quiser comprar o teu livro, ai, eu adorei, aliás, a Letícia recebeu o teu livro, fez um box lindo dela lá, marcou você, que delícia, eu fiquei tão feliz quando ela recebeu, ficou lindo. Não, cara, e os detalhes que tu mandou? Gente, os detalhes do box dela são muito bons, porque tem até um negocinho de seringa, simulando que era um santo, gente, sensacional. Haja criatividade. Quem quiser comprar teu livro, Tamara, o físico, o e-book, aqui, como é que faz? É, tá disponível no Amazon, tá no Insta, é só fazer o Pix comigo mesmo, mas tá no Amazon e tá no Gaeb também, tá no site do Gaeb também. Então, assim, tá bem tranquilo, o frete é 10 reais, eu consegui uma parceria com o Correio e a gente tá enviando pra casa, chega em casa. Aqui no D.F. é via motoboy, mas pra fora do DF é pelo Correio. Qual é o teu Instagram? Tamara Isabel Oficial. Tamara Isabel Oficial. Gente, já corre lá, já segue a autora pra acompanhar o trabalho dela, as próximas publicações, eu vou marcar a autora aqui na live e vocês vão poder acompanhar esse bate-papo pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor, Amazon Music e pelas redes sociais, tá? Tamara Isabel Oficial. Que maravilha! Ó, lembrando que o livro da nossa autora é tema de episódio também no podcast do livro Nome Livre. Então, corre lá, já se inscreve pra ouvir o episódio. Tamara querida, que delícia ter você aqui de novo no meu projeto, hein? Ai, tô achando que eu vou cancelar essa live pra você voltar mês que vem. Eu preciso cancelar, só me chamar que eu vou. Meu amor, quero te agradecer imensamente sua disponibilidade, sua simpatia, sua paciência, muitíssimo obrigada, tá? Te desejo todo o sucesso do mundo. É pra isso e eu desejo pra você também que o Senhor te ilumine nessa caminhada e eu tô aí pra transformar vidas, troca de forma que está aqui no mundo. Ano que vem eu estarei no interior com ele de novo, como eu tive esse ano e transformando mais vidas em nome de Jesus no nome dele e é isso que as pessoas precisam e é isso que nós estamos aqui hoje fazendo. Se tem que fazer, vamos. Maravilha. Ai, que delícia, gente. Ó, a gente vai se falando, vou acompanhando seus próximos projetos pelo Instagram. Não deixe de escrever, coloque pra fora esses sentimentos, essa realidade, a gente precisa disso dentro da literatura, ouviu? Ave Maria. Daqui a 15 anos nós estamos aqui famosas como editores. Ai, gente, é uma figura, né, gente? Eu adoro. Quero agradecer a todo mundo que assistiu, que vai assistir, que está assistindo. Dizer que amanhã é o último dia de lives, e aí a gente dá uma paradinha e volta só em dezembro. Tamara, um beijo, obrigada. Esse coração, viu? Fica com de bom. Beijo, obrigada, gente. Fui. 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 Tchau, Obrigado.